Música 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 Nós somos a verdade do mundo Somos a cruzada E temos que usar que os vozes Entre isso e tudo Padre nos atacamos por aí Para ver o que resta de vocês Cuidado se você tiver que só Encontrar a comunidade Música Música Nós não gostamos de nada Nada porque não há mais nada Se gostar, somos apenas uma solididade Nosso mundo é o rock e roll E ao amanhecer Contamos que hoje viemos Para novamente Esperar a noite da fé Na fé Na fé Música 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 Coração Ressufinada